Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, sejam bem-vindos ao episódio número 35 do nosso programa de perguntas e respostas. Nesse episódio a gente vai ver várias perguntas super interessantes, super legais que vocês me enviaram essa semana. E eu também quero dedicar um tempinho para falar de dois assuntos polêmicos que aconteceram essa semana. Que é a nova lei de Montreal, que baniu os pitbulls da cidade de Montreal mais uma vez, mais uma cidade entrando na lista. E a questão do encerramento do programa do Cão Guia aqui em São Paulo, que foi uma coisa que me deixou muito triste. Mas a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais agora, no episódio dessa semana. Bom pessoal, vamos direto para a pergunta de número 1, para a gente deixar os tópicos mais de notícia para o final e não deixar as perguntas de vocês atrasarem. Então a pergunta de número 1 dessa semana vem pelo Instagram do l.aurelio. Ele ou ela diz, já usou mochila para cães? Se sim, o que achou? Você indica? É, Aurélio, vou chamar você de Aurélio. Já, já usei mochila para cães. Eu acho uma excelente ideia, mas tem algumas coisas a se considerar. Esse é um modelo que eu tenho aqui para mostrar. É, para cães menores, né? Mais ou menos cães do tamanho das minhas aqui, das minhas fêmeas. De 10 a 12, 15 quilos, mais ou menos. A ideia da mochila para cães é você ter o cão carregando alguma coisinha. Você pode pôr garrafinhas de água, saquinhos de cocô, seu celular, a chave da sua casa, enfim. Tem esse modelo aqui, é um modelo de fora, mas muito parecido com os que vocês vão encontrar aqui no Brasil. Tem um bolsinho pequeno, os bolsos laterais são um pouquinho maiores. E embaixo, você tem os straps, que é como você prende no cão. Isso aqui vai ao redor do pescoço e esses dois aqui vão embaixo da barriga. Uma ressalva que eu gosto de fazer e sempre avisar as pessoas em relação à mochila para cães é antes de você colocar uma mochila no seu cão e você intensificar mais a atividade física dele, tenha certeza que ele está bem de saúde, principalmente no lado de articulação ou lado ortopédico, no lado respiratório e cardíaco. Lembre, a mochila para os cães vai representar um propósito a mais. Ou seja, às vezes não é nem a questão só do peso, mas é o cachorro ter uma certa função. Mas para quem usa peso, mesmo que você coloque duas garrafinhas de água, três garrafinhas de água, o que for, considere que você está adicionando peso ao corpo do cão. Então, o peso sempre tem que ser proporcional ao tamanho do cachorro que você está trabalhando. Eu gosto de usar 10% do peso do cão como máximo para que você não coloque peso demais também. Então, a ideia é você ter o cão usar a mochila para que ele tenha um propósito a mais ao longo da caminhada. A caminhada não seja só um passeio livre, mas ele tem uma certa função. Então, seu cachorro pode carregar sua chave de casa, seu celular, garrafinhas de água que você e ele vão beber, enfim. Pode ser uma coisa muito legal, mas tenha certeza de usar do tamanho certo e com o peso certo. E sempre tenha certeza que o cão está em bom estado de saúde, não tem nenhum problema de coluna, cervical, displasia, enfim. Nada desses problemas que podem comprometer a articulação e o lado ortopédico do cão e no lado respiratório e cardíaco também, tá bom? Mas é uma ótima ideia se você usar do jeito certinho. Eu tenho até um texto sobre isso no meu site. Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, a pergunta de número 2 também vem pelo Instagram do Roger Araújo. Roger diz Adotei recentemente dois cachorros de aproximadamente 2 anos de idade, mistura de labrador, uma fêmea e um macho. Como educo e mantenho eles calmos na hora dos passeios? Devo levar sempre os dois juntos ou separados? Obrigada. Roger, né? Roger, é o seguinte. Eu adoro o passeio e a ideia do passeio em matilha, acho que é super benéfico para os cães. Mas leve em consideração que se você acabou de adotar esses dois cães agora, e você tem que considerar e avaliar a habilidade desses dois cães na guia. Alguns cães que você adota normalmente não tem prática ainda com esse tipo de ferramenta e com esse conceito de caminhada estruturada, que é o cão andando do seu lado, no seu passo, focado em você. Talvez você tenha que trabalhar um pouco um de cada vez só para que você possa afinar um pouco aí a sua caminhada e que ela não seja tão confusa. Para que você possa manter seus cães calmos na hora do passeio, é extremamente importante que você trabalhe um comportamento calmo na sua rotina diária. Então, antes de sair de casa, tenha certeza que os seus cães estão calmos. E se você tiver dois cães extremamente agitados e excitados, é importante você trabalhar com um de cada vez, pelo menos no início. O exercício do place, que é o exercício do tapetinho, que eu sempre falo nos meus vídeos, é um excelente exercício de rotina diária para condicionar o seu cão com um estado mental um pouco mais calmo e mais tranquilo. Principalmente esse exercício com distrações, que são o cão praticar esse exercício com a campainha tocando, o cão praticar esse exercício com pessoas passando na frente dele, o cão praticar esse exercício em algum lugar público e assim vai. O que é que você quer criar? Você quer criar um cachorro com uma reação neutra em relação a estímulos ao redor dele. E isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Então, é importante que você trabalhe primeiro com um de cada vez, para que os dois cães entendam mais ou menos o que eles têm que fazer, para que depois você saia com os dois juntos. Então, vai depender muito do tipo de cão que você tem na sua mão, como que está sendo a relação sua com eles dois até agora, que tipo de adaptação você fez, o que é que você já introduziu para esses cães no sentido de regra, restrições dentro de casa, privilégios, enfim. Na questão hierárquica e hierarcamente falando, como que você está com eles. Está muito mais ligado à forma como você lida com seus cães do que qualquer outra coisa. Eles vão reagir ao tipo de instrução que você tem para dar. É importante que você use essas ferramentas certas. De preferência, uma guia unificada agora para começar, mas eu não tenho muitos dados sobre os seus cães. Então, uma guia unificada serve para 90% dos cães, a menos que você tenha um caso de muita intensidade. Mas, se não fossem os seus cães, porém relativamente normais, só tem um certo grau de excitação, eu trabalharia bastante com um de cada vez, principalmente nas passagens. O treino de passagens é super importante. Passagens, o que eu quero dizer é passagem da sua porta. Então, quando você abre a porta de casa, seu cão tem que esperar. Então, trabalhe duração nesse exercício. Peça para ele esperar bastante, tempo suficiente até ele relaxar. E passagens de forma geral. Crie um hábito do seu cão de olhar para você e pedir permissão para que ele passe de um ambiente para o outro. Isso vai ser um diferencial enorme ao longo da sua caminhada. Principalmente quando o seu cão tiver que atravessar a rua, ou tiver qualquer estímulo na frente dele, sempre checar de volta com você e ver eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, é a noção dos privilégios que é importante o cão ter para que você tenha uma boa caminhada legal. Mas, se você quiser me mandar mais detalhes sobre as características desses cães, como é que está a adaptação, de repente eu posso te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo. Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, pergunta de número 3 vem da Mariana Branco Barbosa pelo Facebook. Ela diz... Eu tenho duas fêmeas SRD, de 7 e 6 anos, mãe e filha, de baixa energia. A mais velha é muito temperamental, não gosta de aproximação no rosto. Pede carinho e depois de um minuto recebendo acaba rosnando e morde. Às vezes mordendo sem rosnar antes. Mas, impressionantemente, quase nunca ela rosna para as visitas. Esse mau comportamento surgiu após a morte dos meus gatos, que eram muito bravos. Gostaria de saber se você tem alguma dica para ajudar a corrigir esse mau comportamento. Em mais um adendo. Ganhei uma filhote fêmea de dois meses e meio de border collie, que veio esse final de semana. Achei que a mais velha causaria problemas. Ela não gosta muito e já mordeu outros cachorros. Mas, na verdade, quem se comporta mal foi a filhote. Ela late muito para as outras duas cachorras e até mesmo morde a bunda, rabo e patas traseiras da mais nova, que é bem medrosa. Como posso ajudar elas a conviverem bem? Muito obrigada desde já. Mariana, obrigada pela sua pergunta, tá? Agora, você tem um caso complexo na sua mão. Você está com um grupinho de três, com certo desequilíbrio aí. Em relação à sua mais velha, eu acho que o que aconteceu com ela é quando você tem um ambiente com vários animais vivendo juntos e os animais mais fortes, ou seja, de personalidade mais forte, que normalmente definem algumas coisas dentro dessa relação morrem, você tem uma natural reorganização da matiga. Então, os seus gatos provavelmente eram os gatos que definiam as regras da casa, como eles morreram. A sua cachorra mais velha agora sentiu a necessidade de assumir essa posição. Mas o que ela está fazendo é extremamente perigoso e desrespeitoso, na verdade. Se ela mordeu você e já mordeu você várias vezes, eu acho que está mais do que claro que está na hora de você cortar esses privilégios e começar a reorganizar a vida dela. Limites, regras e restrições. Leia o artigo que eu tenho no site chamado Por que os cães precisam merecer privilégios. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você dar uma olhada. Mas é importante que cães tenham estrutura, rotina, definida, entendam as regras da casa com clareza. O que ela está fazendo com você, na minha opinião, é inaceitável. É uma coisa que realmente eu não aceito é esse grau de desrespeito dos cães que são seus, morderem você. Em relação à aproximação no rosto, não é anormal. Na verdade, isso é um comportamento invasivo da nossa parte. Se você estiver falando de você querer pegar ela e beijar, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Isso não é o tipo de relacionamento que os cães estão acostumados a ter. Se você quiser fazer carinho no seu cão, você tem que fazer atrás da cabeça, embaixo do pescoço, ao redor dele. Mas nunca cerque ele. Nunca crie a sensação que o seu cão está encurralado. É a única alternativa que ele tem é te morder. Você pode se machucar de verdade. Isso não é uma coisa que eu, particularmente, não falo para ninguém condicionar o cão a esse tipo de coisa. Eu acho que é desrespeitoso, de qualquer forma. Da mesma forma que é desrespeitoso um cão vir na sua cara, vir até você e te cumprimentar e lamber o seu rosto inteiro. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não aconselho esse tipo de reação. Você pode até tolerar, mas pode ter certeza que vários cães não vão tolerar. Esse não é o problema específico dela. Eu acho que isso é uma questão de relacionamento entre você e ela. E o fato dela não reagir mal com as suas visitas é muito provavelmente porque as suas visitas não são invasivas com ela. Dão espaço para ela. Então, qual é o seu mais velho nome do jogo a respeito de espaço? Reestruture a rotina dela. De preferência, crie, compre uma caixa de transporte. Eu compraria uma para cada uma das que você tem. Defina o espaço de cada cachorro quando eles não podem ser supervisionados. Isso salva vidas, tá, gente? Você ter a oportunidade de ter um espaço para cada cão. Principalmente porque agora você tem uma filhote de dois meses e meio. O fato da sua mais velha não ter entrado nenhuma intervenção com ela até agora é temporário, tá? Pode ser que ela não tenha tolerância para isso e você pode ter um problema sério. Você ter uma border collie de dois meses e meio é extremamente importante que você entenda que você vai ter que dedicar bastante tempo para ela. O comportamento dela é bem típico de cães de pastoreio. É assim que eles se comunicam com os animais que eles estão pastoreando. Eles têm que direcionar para algum lugar. Eles tocam e mordem a traseira do animal. Só que ela está fazendo isso com as suas cadelas de casa. Então, você tem que intervir. Lembre, você é a líder dessa matilha. Você tem que advogar por todos eles. Não existe justificativa para comportamento ruim. Mesmo que exista uma explicação, não existe uma justificativa. E é seu papel intervir. Se você não intervir agora, elas vão intervir. É exatamente o que está acontecendo com a sua mais velha por conta da morte dos seus gatos. O fato deles estarem ausentes e você não ter assumido essa postura, ela assumiu. Então, eventualmente, ela vai fazer a mesma coisa com a sua filhote de border collie, se você não assumir. Então, eu acho que seria muito interessante, Mariana, para você ter ajuda presencial. Talvez você esteja agora com muita coisa na sua mão para lidar. E você mencionou que as suas cadelas mais velhas têm baixa energia. E agora você tem uma border collie. Então, isso vai mudar o jogo para você, porque a sua border collie vai exigir mais de você. Fisicamente falando, você vai ter que dedicar mais tempo, caminhadas mais longas, mais exercícios, mais treinos. As suas mais velhas também podem treinar, mas você vai ter que achar um espaço aí onde caiba a necessidade de todo mundo. Então, um filhote junto com cães de 6, 7 anos é uma disparidade grande na questão de energia. Então, é importante que você saiba advogar pelas suas mais velhas e saiba advogar pela sua filhote, dando para ela agora o que ela precisa. Você precisa dividir seu tempo com atividade física, treino de condicionamento diário, desafios psicológicos, horário e espaço de descanso. O nome do jogo para você é respeito de espaço, controle de impulso. Esses são dois elementos que definem a modificação comportamental. Tem uma série de coisas que você tem que fazer ao longo do caminho, mas de cara eu compraria uma caixa de transporte para cada uma dessas cadelas. Quando você não puder supervisionar, cada uma delas tem que ter o espaço delas. Não jogue os dados para ver se vai dar certo, tá? Deixar esse grupo sem supervisão pode ser um grande risco agora. Eu acho que é importante elas começarem a ver você com uma... Ter você mais como uma líder, a pessoa que define as regras da casa, dando para elas o que elas precisam. A sua mais velha precisa realmente mudar, principalmente os privilégios que ela tem aí com você. Eu tiraria ela do seu quarto, eu acho que ela tem que dormir na caixa de transporte. Na verdade, nenhuma delas deveria estar, acesso à sua cama, subir no sofá, nada disso agora. Agora está na hora de você reorganizar a rotina da casa e deixar claro para todo mundo quem é quem, quais vão ser as atividades de todo mundo. Use a alimentação do dia para os seus condicionamentos do dia a dia, mas eu acho que o seu caso em particular seria muito importante ajuda presencial, tá, Mariana? Mas tenha certeza de criar espaço para cada um desses cães, dedicar tempo para as atividades que você vai fazer com cada uma delas. Você tem três casos totalmente diferentes, um caso de reatividade, um caso de insegurança e um filhote. Então, você está de mão cheia aí com bastante coisa para fazer. Mas cada uma delas vai precisar de uma coisa diferente, tá bom, Mariana? Se você estiver aqui em São Paulo, precisar de ajuda, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática para você entender um pouquinho melhor o que cada uma delas vai precisar. Ou se você quiser, a gente pode fazer o Skype também, a gente entra mais em detalhes sobre o seu caso. Mas não deixe elas se resolverem sozinhas, tá? É muito importante que você saiba intervir. Eu também escrevi um texto legal sobre intervenção e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você dar uma olhada. É importante você saber intervir e prevenir problemas. Não deixe a coisa escalar para você procurar ajuda, tá? Agora é a melhor hora para você ter orientação e ter certeza que você vai ter um convívio com essas três aí com tranquilidade. Tá bom, Mariana? Obrigada pela sua pergunta. É só uma pergunta de número quatro. Também vem pelo Facebook da Fernanda Fontes. Ela diz... Olá, vi alguns vídeos no seu canal e tenho mais de uma dúvida porque tenho dois cachorros. Mas vou fazer uma pergunta de cada vez. Tem uma fêmea de aproximadamente 5 a 6 anos, SRD, que adotei em torno de um ano atrás. Um ano e meio atrás. Ela é extremamente idosa e carente como vive na rua há muito tempo. Tem características muito incomuns que... Incomuns as que estou acostumada. Na rua ela é muito mais segura. Eu costumo soltá-la no parque. Eu a levo, ela brinca, corre, mas me obedece o suficiente para me sentir segura. É ótimo passear com ela. Mas em casa, desde que chegou, tenho o hábito de ganir o tempo inteiro para tudo. Me parece insegura e ansiosa o tempo inteiro. Qualquer barulho na rua ou no vizinho de cima, a presença de outros animais na rua faz com que ela chore compulsivamente pedindo atenção só para quando alguém toca nela. Especialmente eu. Ela também chora para pedir carinho, que é também muito exagerado. Eu tento ignorar ela, mas ela fica tocando meu pé com a cabeça ou me puxando com a patinha. Já treinei meus outros cachorros bastante. Tenho hábitos e horários bem definidos em casa. Eles têm horário para comer, para passear. Passei em torno de 30 minutos na rua, no caminho do parque e mais 40 minutos com ela solta. Eu tenho um quintal onde eles relaxam e tomam sol. Meus cachorros são bem educados na medida do possível. Mas essa mania eu consegui melhorar bem pouco desde que adotei. Mas mesmo assim ainda é enlouquecedor. Tento ignorar, mas tenho receio do barulho atrapalhar meus vizinhos. Não moro no Brasil e recebo muita gente em casa para passar férias e acabo ficando mais nervosa e ansiosa porque quero ter um ambiente calmo para todos os cachorros quanto para as visitas. Agradeço desde já por qualquer dica. Fernanda, obrigada pela sua pergunta. Legal que você tem uma rotina bacana com seus cães. Você falou que você tem dois, né? E você tem essa da essa fêmea aí que tem esse barulho. A questão da vocalização, tá? Eu acho que aonde que você está errando? Muitos cães que vocalizam e eu sei que é difícil por causa do barulho. A gente acaba tentando intervir. Muitas vezes o toque físico faz com que o cachorro pare. Só que aí você desenvolve o hábito de que qualquer coisa que o cachorro precisa, ele grita e você tem que tocar nele. Isso não é legal, tá, Fernanda? Eu não sei exatamente aonde, que país você está, mas você vai ter que usar. Eu já tive a oportunidade de lidar com uma cachorra com características parecidas com a sua. E eu acho que tem duas coisas importantes aí. Primeiro, revise a sua relação emocional com ela, tá? Eu sei que muitas vezes quando você adota um cachorro, a gente tende a ver o cachorro mais como vítima. E se segura muito na história do passado do cachorro. Pra acabar de forma inconsciente justificando um relacionamento mais afetivo. O que ela precisa é de confiança. E pra você criar cães confiantes, você precisa fazer com que eles passem por obstáculos que pra eles são difíceis. Então, eu sei que isso é um processo muito doloroso pra muita gente. Porque você não gosta de ver o seu cachorro tenso, confuso, passar por uma situação que ele não sabe. Mas a verdade é, se ela não atravessar essa barreira, ela não vai vencer isso. E cães que vocalizam muito podem ser muito difíceis de conviver. Como eu acho que você já entendeu e já sabe, né? O que é que eu faria no seu caso em particular? Eu não sei em que país você tá, mas eu tentaria trabalhar com a colher eletrônica. Eu sei que antes que vocalizam, é muito difícil você conviver. E é difícil você intervir. É difícil você achar a ferramenta certa de intervenção. Duas coisas que eu faria. Primeiro, se a sua rotina é definida e você falou que você tem horários pra eles saírem. Você já treinou os cães alguma vez? Você tem quintal? Mas você não me falou nada em relação à definição de espaço. Liberdade de espaço na sua casa. A definição de espaço pra ela vai ser essencial porque talvez ela esteja acostumada a ficar sempre muito próxima de você. Sempre muito colada com você. Então, aonde que ela dorme? Qual que é o espaço dela? E aí é onde entra a caixa de transporte. Cães inseguros precisam ganhar confiança. Cães inseguros não ganham confiança se a gente o tempo inteiro nutre eles, nutre a fraqueza deles. Então, essa cachorra talvez precise praticar um pouco mais distância de você. E distância que eu quero dizer é dentro do seu ambiente doméstico. Faça o treino do place, que é o treino do tapetinho. Condicione ela a ficar um pouco mais distante fisicamente de você. Cães que têm essa característica como a sua tendem a ser cães, como você disse. Alguns desses cães parecem ser aqueles cães carentes, que querem ficar sempre com você, que querem carinho, que querem isso, que querem aquilo. O que ela faz na rua é que ela criou um hábito. Toda vez que ela começa a gritar, você põe a mão e ela para. Então, já nem é mais o que acontece ao redor dela. É o hábito que já foi criado. Eu grito, eu ganho carinho. Eu grito, eu ganho carinho. Eu grito, eu ganho carinho. E eu sei que é difícil lidar com situações no ambiente social onde o seu cachorro grita, porque todo mundo para e olha para você e faz, ai meu Deus, e agora? A melhor ferramenta que você vai ter na sua mão para intervir é a colher eletrônica. É você bem honesta e direta com você. Você pode tentar outras coisas, você pode tentar intervir. Trabalhe o respeito de espaço, a distância na sua casa. De preferência, use a caixa de transporte em vários momentos do dia para ela relaxar um pouco mais, ficar um pouco mais distante de você. Mas a verdade é, talvez você tenha um quadro de muita intensidade que você só consiga corrigir com intervenção de valor. E isso, gente, não quer dizer que a cola eletrônica só serve para isso, tá? Vou enfatizar isso mais uma vez. A cola eletrônica, na minha opinião, é a melhor ferramenta que você pode ter para treinar o seu cachorro, para tudo. Mas na hora de intervir, ela definitivamente é mais eficaz. Principalmente numa situação como essa. Você vai precisar de um segundo para acabar com isso daí. A primeira intervenção que você der é que ela sentir, ah, tá bom, acabou. Lógico, requer treinos, requer condicionamento, requer o uso do equipamento da forma correta, requer você usar esse equipamento em todas as fases de treino dela. Você pode usar para tudo que a sua cachorra já sabe. Você pode usar os níveis baixos para comandos de obediência que ela já conhece. Você pode treinar ela a voltar até você, sentada, até tudo que você quiser. Mas lembre-se, você vai ter na mão a oportunidade de intervir. Cães que vocalizam são, podem ser um problema. E principalmente porque eles tendem a tirar a nossa habilidade, a nossa energia, a nossa concentração. Não tem nada que incomode mais a gente do que o barulho o tempo inteiro do cachorro gritando. Então, considere essa possibilidade. Se você tiver, quiser, a gente pode fazer uma consulta por Skype, eu posso te explicar um pouco melhor como esse processo funciona. Mas eu acho que são, no final, são duas coisas importantes. Relacionamento, o seu relacionamento com ela, ou seja, tem que dar uma equilibrada, menos afeto, mais lado racional. Trabalhe espaço, distância, tolerância, duração nos exercícios com ela. E considere o uso da cola eletrônica. Eu acho que vai mudar o jogo pra você. Você pode ter resultados incríveis em pouco tempo. E você pode voltar a ter um pouco mais de tranquilidade na rotina com essa dupla aí. Tá bom, Fernanda? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo. Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 5 vem pelo Instagram também, da Bela Floratelli. Bela Floratelli. Bela diz, eu queria saber mais sobre treino de paciência. Tem uma DASH de um ano, ela é muito agitada, não demonstra calma praticamente nunca. Bela, obrigada pela sua pergunta, tá? Esse talvez seja um dos problemas que a maioria das pessoas tem. Cães super agitados, que tem a inabilidade de estar calmos e tranquilos, principalmente no ambiente doméstico, que é onde a gente mais quer. Eu sempre, quando eu atendo clientes com esse problema, essa característica, eu sempre avalio primeiro que tipo de relacionamento as pessoas têm com esses cães. É muito comum a gente achar que pra você parar o cão, você tem que engajar fisicamente com ele. Então, muita gente comete o erro de o cachorro tá muito agitado. Ou você grita, ou você chama o cachorro pra você, ou você pega nele, ou você carrega ele, ou você põe no sofá, põe do seu lado. E isso, às vezes, tem um resultado exatamente contrário do que você quer. Três coisas importantes, tá, Bela? Você tem uma DASH. DASH são cães pequenininhos, mas tem bastante energia. Um nariz super potente, são cães muito inteligentes. Então, qual que é a rotina que você tem pra ela? É importante que ela faça caminhadas diárias, é importante que ela tenha regras em casa, e é importante que você desafie psicologicamente essa cachorrinha. Cães com narizes super poderosos, como Bacirhounds, DASHs, enfim, cães com esse narizinho assim mais potente, são ótimos pra você fazer exercício com comida. Então, você pode usar partes da comida do dia pra fazer treinos de condicionamento. O que é treino de condicionamento de paciência? Resumidamente falando, você quer um cachorro calmo dentro de casa, você quer um cachorro que saiba ficar tranquilo, não necessariamente que ele não faça nada, mas ele saiba lidar com os estímulos ao redor dele. Como que você introduz esse hábito pra um cachorro? Ele não sabe o que fazer. Então, primeiro, o que é que você faz? Você corta a liberdade de circulação, põe a guia no pescoço dele e direcione ele pra algum lugar. Faça ele ficar lá. A guia vai servir pra você manter ele naquele espaço. Comece a criar duração. Marque quando ele acertou. Então, o que é marcar quando ele acertar? Ele pôs as quatro patinhas naquele espaço, ele sentou, se acalmou, olhou pra você e pague. Com a comida dele do dia, um pedacinho da comida dele do dia. Comece a fazer esse exercício diariamente e comece a introduzir distrações. Todos os cães agitados demais são cães que não estão acostumados ou não sabem lidar com distrações. Então, às vezes, o cachorro até sabe ir pra aquele lugarzinho, mas toca a campainha, ele entra em pânico. Passa alguém do lado, ele entra em pânico. Escuta o barulho do vizinho, ele entra em pânico. Então, você tem que contracondicionar, ou seja, você tem que recriar as associações que o cachorro faz com esses estímulos. Então, como que você faz isso? Você motiva o que você quer, que é o cão calmo e tranquilo quando ele escuta o barulho, e você corrige o que você não quer. Então, o que é que você faz quando o cachorro late? Qual que é a sua reação quando ele circula o tempo inteiro? O que é que você faz quando ele tem uma reação ruim? Você tem que corrigir. E corrigir é muito mais fácil você corrigir o cachorro quando você tem ele na guia, uma ferramenta na mão. Então, é importante quando você praticar isso todo dia, você vai tirar a habilidade dele de fugir do exercício, por isso que você tem a guia na mão, e você vai usar essa guia pra corrigir. Entenda que é importante o cachorro ter uma sensação de que, opa, você me chamou atenção, então não é isso que eu tenho que fazer. Você só elimina comportamentos ruins de cachorro quando você cria uma associação ruim pra aquele comportamento que você quer eliminar. Espero que faça sentido isso pra vocês, tá gente? Eu sei que todo mundo me manda perguntas justamente em relação ao comportamento ruim, mas a verdade é o seguinte, tudo que você não quer que aconteça, você tem que gerar uma consequência ruim. É a mesma coisa pra gente. A nossa vida é cheia de regras. Então, por que a gente dirige na velocidade de 50, na via tal? Porque o Departamento de Estado especificou que essa velocidade, se você passar de 50, você vai ter uma consequência, que é o quê? A multa. Então, você sabe que você não pode fazer barulho no prédio depois das 10 horas. Se você fizer, o que acontece? Multa. Enfim, nossa vida é cercada de regras, e as multas são as consequências. A gente só tem um comportamento bom, porque a gente sabe que se a gente tiver um comportamento ruim, nós vamos ter consequências que são desconfortáveis, são coisas que a gente não quer passar por. Então, entenda que o formato de condicionamento operante de qualquer espécie é assim. Pra eles entenderem o que eles podem e o que eles não podem fazer, você precisa introduzir correções no seu contexto. Motive o que você quer e corrija o que você não quer. Outra coisa, Bela, principalmente pra cães muito agitados, eu sempre falo da caixa de transporte, eu sei que muita gente tem resistência a isso, mas a caixa de transporte nada mais é do que um ambiente calmo, tranquilo e seguro pra o seu cão ficar quando ele não pode ser supervisionado. E a gente sabe que ao longo do dia tem várias horas que a gente não pode supervisionar o cão, principalmente quando a gente tá em casa, trabalhando, enfim, a gente tá no telefone, atendendo um cliente, seja o que for. Você nunca vai ter 24 horas do dia disponível pra supervisionar o seu cachorro e sempre corrigir toda vez que ele estiver fazendo alguma coisa errada. Então é importante que o seu cão tenha momentos que ele relaxe, que ele descanse. Lembre, você quer um cachorro calmo. Como você cria um cachorro calmo? Você proporciona pra ele momentos de calma. Momento de ele vai ter que ficar na caixinha dele e relaxar durante uma hora, duas horas, respirar, absorver o ambiente ao redor dele. Você pode usar, inclusive, a caixa de transporte pra fazer uns exercícios de desafio psicológico legais pra ele também. Pegue esses brinquedinhos. Tem algumas bolinhas como essa aqui, que tem uns furinhos. Você coloca um pouco da ração dele ali dentro dela e deixa ela lá dentro e tentar tirar o que tem aqui dentro. Ela vai engajar durante um bom tempo com esse exercício até ela conseguir tirar o que tem ali. Enfim, seja criativa. Tem várias coisas que você pode fazer. Mas lembre, a casa é sua. Você define o horário de atividade física, você define o horário de alimentação, você define o horário dos termos de condicionamento e você define o horário que o seu cachorro não tem nada pra fazer a não ser descansar. Mas isso tem que existir e tem que partir de você. Se você esperar que ela por si só defina isso, você não tem o controle de nada, logo você não representa muita coisa pra ela. Você tem que ser a figura de liderança que começa a induzir como que o comportamento dela vai ser desenhado ao longo da sua rotina. Seja doméstica ou social. Até porque dashes tendem, agitados demais, tendem a vocalizar bastante também. E isso pode ser um problema pra você. Mas se você estiver aqui em São Paulo, precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática. Ou a gente pode fazer o Skype também pra que você passe um pouquinho mais de informação. Mas eu acho que tá mais direcionado com a sua relação com ela e com a quantidade de privilégios que ela tem não merecidos do que com qualquer outra coisa. Tá bom? Lembre, motive o que você quer, corrija o que você não quer. A casa é sua. Você define como as coisas vão funcionar no seu espaço. Tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Gente, a pergunta de bônus número 6 desse episódio veio por mensagem da Alexandra Augustinho Baeço. Tudo bem, Alexandra? Ela me diz. Minha cachorrinha tem 4 meses e é uma chitzo. Ela fica dentro de casa. Não deixo ela ir na rua pra não sujar. Mas ela está com tanta energia que não para um minuto. Morde o tempo todo. Mal conseguimos andar. Jogo bolinha com ela dentro de casa, mas não está resolvendo. O que é que eu posso fazer? Alexandra, obrigada por mandar sua pergunta, tá? O que acontece? Tem dois problemas sérios aí no seu cenário. Primeiro, eu sei que você pegou uma chitzo, e os chitzo são cães super bonitinhos, que tem um pelinho compridinho, demanda um pouco mais de manutenção. Mas não espere ter um cachorro que não sair de casa, tá? Isso não é real. Todos os cães precisam experimentar o mundo lá fora. Todos os cães precisam de caminhadas, precisam ser expostos ao mundo. Eles precisam caminhar, eles precisam conhecer, conhecer o que eu quero dizer, estar na presença das pessoas, de outros cães, enfim. Com respeito de espaço e tudo mais. Mas o ponto é o seguinte, não existem cães de apartamento, tá? A questão de você não querer sair com ela para ela não se sujar, não é uma justificativa plausível. Quando você tem um chitzo, você tem que lembrar o seguinte, se você quiser ter ele de pelo comprido, você tem que escovar todos os dias, você tem que pentear, limpar o pelinho, mas nada disso impede que esse cachorro saia na rua. Você pode fazer toda a estética dela todos os dias em casa, sem que ela tenha que abrir mão de uma necessidade básica dela como uma espécie que é caminhar. O que você está vivendo nada mais é do que a consequência de uma frustração grande. Cães que não saem de casa tendem a ter um comportamento muito complicado. Eles não têm experiência nenhuma, a vida deles dira em torno de uma rotina doméstica que é a mesma todos os dias. Então, isso é bem difícil. Não dá para você gerenciar um bom comportamento com um cão que não tem estímulo e não tem atividade física. Então, não se preocupe em sujar a sua cachorra. Você sempre pode limpar, você sempre pode pegar uma escovinha, dar um banho seco depois dos passeios, sem problema nenhum. O que você não pode é ter um cachorro sem atividade física. Isso aí realmente é uma coisa que você não tem como corrigir. O que ela está te mostrando com quatro meses é uma coisa que tende a escalar ao longo da vida dela. Então, brincar de bolinha dentro de casa com o cachorro não é o suficiente. Eu acho que você pode dedicar o seu tempo com ela de uma forma mais produtiva, mais educativa. Faça treinos de coisas que são essenciais para ela. Saia com ela todo dia, pelo menos meia hora por dia. Você vai ver uma diferença enorme já. Segundo, faça treinos de condicionamento com essa cachorra em casa. Você já assiste, você sempre acompanha a minha página, eu sempre vejo. Então, você está acostumado a me ver falar do treino do tapetinho, do treino do place. Comece a condicionar de preferência essa cachorrinha com a caixa de transporte, mas inclua atividade física. E atividade física não é brincadeira de bolinha. Ela precisa caminhar. Você pode até brincar de bolinha se você quiser. Mas se você tem uma cachorra que já tem um comportamento agitado demais, você vai acabar inserindo mais excitação. Lembre, atividade física de preferência tem que ser feita do lado de fora, ou seja, caminhadas longas. Dentro de casa tem que ser um cenário de outro tipo de trabalho. Você está fazendo um trabalho mais mental, controle de impulsos, respeito de espaço, definição de espaço, é nutrir a calma e a tranquilidade do cão no ambiente doméstico. Mas para isso existir, você não pode abrir mão da atividade física que acontece fora. Então, o seu contexto doméstico precisa mudar, tá, Alexandra? Não se preocupe, não vai acontecer nada com ela na rua. Você pode dar uma olhada em vídeos de pessoas, ou conversa com o pessoal do pet shop e de repente pergunte que tipo de escova é mais adequada para ela, como é que você pode fazer para limpar os pelos, converse com o veterinário, mas você sempre pode manter ela limpa. Deixe os pelinhos dela sempre cortados no ar, do jeito que ela não fique com o pelo muito comprido e seja mais difícil para você manter. Mas não é a estética que vai fazer a diferença, é o comportamento, é o que você faz por ela como espécie. Ela precisa de atividade física, tá? Você precisa enriquecer um pouco mais a vida dela e dar a ela o que ela precisa. Ela não é só uma cachorrinha bonitinha, ela é um animal que precisa de outras necessidades supridas também, tá? Diversifique seu dia, faça treinos diários em casa, meia hora por dia pelo menos se você caminhar com ela já vai fazer muita diferença. Se você puder fazer meia hora de manhã, meia hora de noite, melhor ainda. Ela tem bastante energia e vai fazer muito bem para ela, vai fazer toda a diferença para ela no seu contexto doméstico e social também. Mas não é só a caminhada, é o tempo produtivo que você dedica para ela no sentido de treino. Ela está numa ótima idade para aprender tudo e você pode usar a comida do dia para ensinar tudo para ela. Seja ela vir até você, ela sentar, ela deitar, trabalhe nos comandos básicos a hora, está num momento excelente. Mas trabalhe o lado mental dela, não foque só na estética dela, foque nela como animal, ela precisa muito de você e não abra a mão das necessidades dela por causa disso, tá bom, Alexandre? Eu tenho certeza que você pode fazer um ótimo trabalho e não se prenda nesses detalhezinhos. Ela precisa caminhar. Está caminhada, treino diário, condicionamento doméstico e eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, o episódio número 35 vai ficar por aqui. Antes de fechar, eu quero falar desses dois pontos que eu falei na introdução. A Nova Lê na cidade de Montreal, no Canadá, saiu para banhar os pitbulls mais uma vez, quem não leu, teve a oportunidade de ler o texto que eu escrevi no site, dá uma olhada, vou deixar o link para vocês aqui. É muito triste a gente ver que a maioria dos países que tem os pitbulls como banidos completamente ou com restrições super graves, também são países que restringem o uso de ferramentas como coleira eletrônica, coleira apron color, entre outros, inclusive enforcadores. Então, eu só quero que vocês façam uma reflexão sobre essa relação. Muitas vezes, os países que usam muito o argumento humanitário em relação aos cães são os países que excluem a possibilidade de você usar ferramentas para treinar esses cães e ao mesmo tempo excluem a existência desses cães por completo. Então, fica muito difícil você resolver um problema desse e no final os cachorros acabam sendo a última das prioridades. Eu sei que é difícil ouvir falar das histórias de ataques de cães, mas a verdade é, se você não permite que esses cães sejam treinados, se você não educa a comunidade e a sociedade de forma geral como lidar com eles, no final das contas a decisão acaba sendo letal para eles. Então, considerem isso. Dê uma olhada na lista que eu postei e vocês vão ver que muitos desses países também não permitem o uso de ferramentas como coleira eletrônica e prom color. Isso é muito complicado. É por isso que todas as vezes que as pessoas me falam ou tem qualquer crítica em relação a essas ferramentas, eu sempre falo que elas podem salvar vidas e elas realmente podem. E quando um cachorro não tem esperança ou quando ele está numa situação de comportamento muito difícil, para a gente como ser humano é muito mais fácil você sacrificar esse cachorro do que você colocar ele num programa de treinamento adequado. Mas eu não acho justo a gente eliminar vidas sem a gente usar todas as alternativas que a gente tem disponíveis nas mãos. E coleiras eletrônicas, prom colors, guias unificadas, enforcadores, todas essas ferramentas se usadas de forma correta podem dar uma chance para todos esses cães. Obviamente todas essas ferramentas usadas do jeito certo com bons profissionais, com treino correto. Então avalie um pouquinho isso. Eu fiquei triste, mas enfim, é uma realidade. Eu acho importante que todo mundo que está nesse mercado e gosta e convive com cães falem, expõem a opinião de vocês. É importante que a gente coloque isso para fora e conscientize as pessoas. Eu acho que o grande lance é educar pessoas e mostrar para elas que não existem raças assassinas. O que existe é falta de orientação. E muitas vezes o preconceito em relação às ferramentas pode ser a condenação de muitos desses cães. Muitos desses cães poderiam ter uma grande chance se fosse dada a eles a oportunidade de serem treinados com as ferramentas certas. Muitos deles poderiam ter um ótimo destino, serem ótimos cães de família, mas infelizmente nós estamos tirando essa possibilidade deles. Então, só quis compartilhar isso com vocês um pouquinho. Outra coisa em relação ao que aconteceu aqui em São Paulo há 5 ou 6 anos existia um projeto muito legal sobre cães guias aqui para cegos e infelizmente esse projeto foi suspenso. Isso é um lance muito complicado porque esses cães são cães que salvam vida, são cães que são guia desses cegos e infelizmente esse é mais um projeto que foi por terra por conta de falta de investimento. Então, é um projeto que demanda muito dinheiro, esses cães precisam ser treinados durante um ano e meio e para você importar um cachorro de fora para cá o custo é em média de 35 mil reais. Então, é muito mais caro você trazer um cão de fora do que você treinar um cão aqui. Mas infelizmente hoje não existem mais empresas interessadas em financiar esse projeto. Eu queria só deixar esse assunto para vocês avaliarem porque eu acho que hoje a gente vê no mercado pet muitas empresas investirem em estética em enfim, acessórios e um monte de coisa que não necessariamente são úteis para os cães e milhões e milhões são colocados nesse mercado mas pouco dinheiro poucas ideias são direcionadas para projetos com cães que vão ter de fato um propósito e isso sim é um super trabalho que um cachorro pode fazer para um ser humano é ser os olhos dessa pessoa. Então vai ter um texto no meu site falando sobre isso para vocês darem uma olhada também mas considerem divulgar essa ideia seria super interessante se o Brasil investisse um pouco mais nisso tem programas sensacionais fora do Brasil para cães de assistência não só para cegos mas com pessoas com qualquer outro tipo de deficiência e eu acho que isso seria uma super vantagem para o brasileiro também mas para isso acontecer a gente precisa falar sobre isso a gente precisa expor essas ideias então pensem direitinho sobre isso e eu acho que talvez o grande investimento que a gente pode fazer para que os cães tenham uma vida mais produtiva e as pessoas entendam melhor o propósito deles aqui no final eles podem ser bonitinhos e tudo mas não adianta a gente encher eles de acessórios se a gente não vê eles como eles realmente são e o potencial que eles têm de realmente fazer a diferença na vida da gente tá bom pessoal então é isso espero que vocês tenham um ótimo final de semana uma ótima semana também e eu espero vocês no próximo vídeo essa semana que vem um beijo grande um ótimo final de semana para todos vocês e aí 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 e aí